Em 1923, um grupo de pesquisadores comemorou a descoberta da tumba de um faraó com mais de 3 mil anos de existência, mas mal sabiam eles que junto com essa descoberta também descobririam uma terrível maldição. Este faraó era o lendário do Tancamon. Foi um faraó coroado aos 9 anos de idade e morreu aos 19, governando apenas por 10 anos. Pertenceu à 18ª dinastia do período Novo Reino, ou Novo Período do Império, que teve a sua muna encontrada ao lado de artefatos em ouro, bacia cheia de grãos e uma inscrição egípcia prometendo que a morte afringiria todo aquele que viesse a perturbar o sono do faraó. Mesmo com seu tom ameaçador, aquele e outros avisos não foram capazes de sanar a cobiça dos saqueadores de tumbas, que violaram o descanso de diversas outras múmias. Será que a maldição atingiria aqueles que ignoravam o silencioso aviso? O reinado de Tutankamon foi breve, pois ele morreu jovem. Além da possibilidade de assassinato, também se especula que ele tenha tido uma doença degenerativa, que pode ser manifestada em pessoas nascidas de relações entre irmãos ou parentescos muito próximos, como era o seu caso. Em meio a tantas lendas, o arqueólogo Howard Carter resolveu embrinhar-se na região do Vale dos Reis, a procura dos artefatos pertencentes a algum faraó egípcio. Chegando ali por volta de 1916, a equipe, liderada por esse pesquisador, não acreditava nos avisos que dizia ser impossível encontrar algum tesouro arqueológico entre tantas escavações inacabadas. Seis anos depois, Howard ainda não havia conseguido encontrar pistas de um desconhecido rei egípcio que havia sido enterrado naquela região. Obcecado por suas hipóteses, tentou organizar uma última escavação, em uma região ocupada por algumas cabanas. Depois de remover as rudimentares construções do local, as primeiras escavações foram presenteadas como encontro de uma escadaria. Alguns dias depois, a equipe de Carter percebeu que se tratava de um acesso a uma passagem obstruída. Aquela descoberta impulsionou um trabalho mais intenso, que logo em seguida desbloqueou um corredor, que dava acesso a uma outra porta. A porta possuía um lacre visivelmente quebrado e posteriormente reconstruído. Tal indício diminuiu as expectativas de Howard Carter em encontrar um tesouro arqueológico intacto. Depois de vencer o obstáculo de uma última porta, a equipe arqueológica deparou-se com uma sala abarrotada de artefatos de grande detalhe e um trono revestido em ouro. Nesta sala percebeu a existência de uma outra porta, onde por uma fresta identificou-se um novo cômodo. Após essas descobertas, Carter teve a astúcia de fechar os acessos àquele local e lançar um monte de entulho na via de acesso, a escadaria. Meses depois, levantou uma maior quantidade de recursos e especialistas para trabalharem naquele grande achado. Voltando à primeira sala, retirou e catalogou todos os seus objetos. Desta vez, abriu o segundo cômodo e lá deu de cara com uma enorme urna funerária, que ocupava quase todo o espaço do lugar. Em quase três meses de trabalho, removeu outras três urnas menores, depositadas dentro da urna maior. No interior da última urna, descobriu um pesado sarcófago feito em pedra. Após contar com o auxílio de um guindaste para remover o tampo de pedra, Howard Carter retirou um véu de linho, que cobriu uma bela máscara mortuária, feito em ouro, vidro e pedras coloridas, e um ataúde no formato de um corpo. Depois disso, duas novas camadas de máscaras e ataúdes foram retirados do interior do sarcófago. Passados tantos obstáculos, a equipe de arqueólogos vislumbrou o corpo do faraó Tutankamon, queimado e enrijecido pelas resinas utilizadas em seu processo de momificação. A mais valiosa descoberta arqueológica da época foi alcançada depois de anos de dedicação. Mas havia um porém. Diz a lenda que começava ali uma maldição. Em uma das paredes, havia uma inscrição em tom ameaçador de uma profecia macabra, avisando que quem prejudicasse o sono do faraó seria punido. Na época em que a tumba foi descoberta, o empresário Lorde Carnavon, financiador da equipe de Carter, foi um dos primeiros a conhecer o sarcófago. Logo em seguida, o empresário teve uma ferida infecciosa provocada pela picada de um mosquito. O estado febril acabou levando-o à morte em poucos dias. Antes de morrer, disse a irmã que Tutankamon o havia convocado. No dia em que faleceu, o cachorro do empresário foi vítima de um enfarte fulminante. E a profecia continuou fazendo suas vítimas. Ao longo de seis anos seguintes, 35 pessoas ligadas à descoberta morreram, inclusive o próprio Howard Carters. Em 1929, mais 10 pessoas que tiveram contato com a tumba também morreram sem motivo manifesto anteriormente. Com isso, criou-se a lenda de que estas mortes teriam ocorrido por uma espécie de maldição de Tutankamon, que assolaria todos que o incomodassem em seu descanso eterno. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e fiquem na paz de Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho